É a imitação que tá... que eu ainda tô trabalhando É, que eu... Olá, meus amigos, é bom demais Olá, olá, Rogério Vilela Eu tô com uma nova música aqui pra você Tô muito feliz de estar aqui Vamo lá, vamo cantar Paquito, você é um... muito bonito Com esse cabelo do Palma Olive Bom demais, e... Adoro, Manoel Gomes, cara Ele é demais O gogó chegava e falava Ô Carlos Alberto A nega Juju, você não vai acreditar no que ela fez Ela dobrou o lençol de elástico Ah, 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 ah Passava mal